Agora a gente troca de região, mas continua falando de operações da Polícia Militar. Olha só, teve prisão e apreensão durante uma operação da Polícia Militar Rodoviária no Vale do Aço. A abordagem a um motociclista foi realizada na BR-381, na altura do bairro Veneza, em Ipatinga. Gisele Ferreira tem os detalhes. Saulo, a polícia realizava uma operação no bairro Veneza, aqui em Ipatinga, quando abordou o suspeito que estava em uma moto. Com ele, durante as buscas, a polícia conseguiu encontrar 30 porções de maconha. Ele disse para a polícia que era para uso próprio, mas que comercializava o entorpecente pelo WhatsApp a R$ 35,00 cada porção. Ele foi preso e pode responder pelo crime de tráfico de drogas à motociclista removida ao pátio credenciado do Detran. Volto com você, Saulo.